Olá, procedor pomerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já inicio essa quinta-feira aqui no canal Nação ao Viver de dizendo que a gente está focado, claro, nesse paulistão, mas essa recopa sul-americana está sendo o grande objetivo dos nossos titulares nesse momento que querem de qualquer maneira garantir esse título. Pra começar o ano com o pé direito e essa partida de ontem só mostrou que a gente vai estar em peso no Allianz Parque pra apoiar o nosso elenco. Nessa partida final de volta e pelo que estou vendo daqui pra frente o nosso treinador fará o possível pra alcançar todos os títulos possíveis que ele ainda não conseguiu até aqui e já podem se preparar pra verem certas estratégias que só ele costuma fazer em certas decisões. E eu não sei se todos vão concordar, mas ele já está no topo como o maior treinador que a gente já teve e compreendo todos os que gostam do Felipão e também do Luxemburgo. Mas pelos títulos que ele conquistou em pouco tempo tem que ser valorizado bastante esse nosso técnico que a gente tem agora e eu costumo dizer que a gente só vai ter mesmo noção de tudo que a gente está fazendo quando ele for embora junto com seus auxiliares. E pra vocês eu pergunto quem é o melhor treinador da nossa história? Então me falem aí! Eu vejo que vocês inscritos também são eternamente gratos por toda essa revolução que está acontecendo dentro do nosso verdão e sempre que falo disso aqui no canal me passa certas lembranças de quando a gente não tinha estrutura em praticamente nada e por isso que devemos agradecer demais ao Paulo Nobre por tudo o que está acontecendo hoje dentro do nosso amado verdão pois foi ele quem deu pontapé inicial nisso tudo emprestando grande parte de seu próprio patrimônio pra praticamente salvar a gente do que seria pior e eu deixo claro que o Gagliotti tem grande parte nessa mudança toda sim reconheço pois mesmo ele tendo errado em muitos momentos conseguiu corrigir as falhas dando oportunidade pras categorias de base e trazendo o nosso treinador que praticamente fez a gestão dele ser uma das melhores em questão de títulos obtidos em pouco tempo e como torcedor vou vibrar demais pra que a Leila consiga nos surpreender também pintando ao menos a América do Sul de verde pois jamais iremos torcer contra o nosso clube mesmo ela dando seus nós e batendo os pés por eles e espero mesmo que esses próximos anos sejam somente de glórias porque tudo o que está acontecendo dentro do nosso Palmeiras não é por acaso e sim devido ao muito trabalho realizado por cada um ou melhor por cada né e já que falei do saudoso Paulo Nobre quero dizer também a vocês inscritos que ele hoje não pretende mais fazer parte da política do clube porque um de seus objetivos é aproveitar bem a vida praticando o seu esporte favorito que é o rali coisa de nobre e rico e vejo que há alguns inscritos que tem certa esperança de que ele um dia volte a ser o nosso presidente no futuro e o que posso dizer a vocês inscritos é que tudo pode acontecer nesses próximos anos e como torcedor digo que aceitaria sem problema algum o Nobrão de volta pois todo presidente que pensa no melhor pro clube tem sempre as portas abertas pra ele e o que espera é que nunca mais tenhamos certos nomes no comando que praticamente só prejudicaram o nosso Palmeiras com altas dívidas e pouquíssimos títulos e só estou desabafando isso aqui porque nos tempos de Parmalat alguns se acomodaram e esqueceram-se de investir em nosso futuro e não foi por acaso que depois dali foram só problemas, se lembra? Eu faço certas pedidas de centroavantes aqui pro nosso comando mas tenho total noção de que nesse momento tem pouquíssimas opções no mercado e que permitam o nosso clube fazer investimentos pesados e já deixei claro aqui que pagar quase 80 milhões pelo Valentim Castelhanos não seria uma boa opção pra gente não e sei que alguns inscritos concordam plenamente comigo pois ele pode até ser um dos maiores artilheiros do New York City mas temos que ver que a MLS não é e nunca foi parâmetro pra nada e se eu fosse a nossa diretoria junto com a Bel Ferreira tentaria ver as condições pra contratar Nahuel Bustos que também pertence ao grupo City e desde que chegou na Europa não vem conseguindo se adaptar bem por lá e pra quem não o conhece digo que se trata de um jovem argentino que se assemelha bastante ao estilo de jogo que o nosso treinador propõe em campo e pelo que estou vendo o Internacional foi um dos clubes que tentou a contratação dele junto com o Serasíntias que apenas o monitorou e creio que tem inscrito aqui que o conhece pois já vi alguns aqui o indicando em nosso canal se eu não estiver enganado, certo? Eu não sei se vocês inscritos vão concordar comigo mas eu reconheço hoje o Everton e o Veiga como um dos nossos ídolos nessa nova geração que chegaram ao clube pra qualificarem o nosso verdão coincidência passaram os dois pelo Atlético Paranaense também e tenho total convicção de que se não os tivéssemos no elenco a gente não teria conseguido conquistar certos títulos como os da Libertadores onde os dois foram mais que essenciais principalmente em Montevideo contra os cheirinhos de vento onde tivemos uma diferença enorme com eles em campo e não posso me esquecer do Gustavo Gomes também que chegou aqui praticamente de graça e aos poucos conseguiu conquistar devagarinho toda a nossa torcida que está o colocando na prateleira de maiores zagueiros que já passaram por aqui e busco deixar claro que não estou mencionando o Dudu com os outros demais pois quanto a esse está mais que nítido que já está marcado em toda a nossa história por tudo que já fez pelo nosso manto e pra mim foi depois da contratação dele que tudo começou a dar certo pra gente deixando o patatite pé da vida pelo chapéu inesquecível pela feliz escolha dele pelo verdão e se vocês consideram mais alguns destaques como ídolos nessa nova geração então me falem aí No papo reto de hoje o primeiro inscrito é o Robert Alves Eu quero dizer pra você amigão que o Ender que hoje é o talento que a nossa diretoria está mais focada em garantí-lo por um longo período e já cheguei a falar aqui que se for possível a gente vai gastar o que for preciso pra garantir logo essa renovação dele que até onde sei está praticamente apalavrada mas sempre deixo claro a todos que buscar pela permanência dele não vai garantir com que a gente não abra mão de uma certa venda futura eu não venderia nunca olha a dificuldade pra encontrar um 9 e afirmo aqui que se tudo correr dentro do planejado pela nossa diretoria teremos um estilo de negociação parecida com a do Neymar que continuou no Santos por muito tempo mesmo já tendo um acerto fixado com o Barcelona Muito obrigado inscrito Robert por participar aqui do canal Abraços do HPzão O segundo inscrito é o Maicon Renan Eu sempre deixo claro aqui que eu vejo como aquela cereja do bolo que chegaria pra fazer uma grande diferença pro nosso ataque mas sempre fui sincero em dizer que dificilmente veremos os cheirinhos aceitando a liberação dele desde que paguem a multa, claro que é aliás fora da nossa realidade e digo a vocês inscritos que até hoje a nossa diretoria mantém os olhos nele sim em busca de alguma possibilidade de contratar mas até o momento não foi nada positivo e não sei se vocês concordam comigo mas quem perde nessa situação toda é o próprio centroavante que tem um excelente futebol pra ficar mesmo na reserva apenas esquentando o banco Valeu inscrito Maicon por interagir aqui no canal NA E o último inscrito é o Cesar Salles Eu também concordo com você amigão em ver que o nosso principal foco seja o planejamento que está nos trazendo grandes retornos e não é por acaso que busco sempre dizer a vocês inscritos que diferentemente de certos rivais a gente tem um comando que pense em nosso futuro sim e pode ter certeza que se fosse o contrário nesse momento a gente poderia ter gasto mais de 200 milhões de reais que chegaram das conquistas das Libertadores só com contratação mas não foi isso que aconteceu e digo que espero nesse momento somente a chegada de um camisa 9 ao menos e de fato é uma necessidade nesse atual elenco pro restante do ano Eu agradeço a você inscrito Cesar por acompanhar o canal Nação Alviverde Valeu meu querido palmeirense Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando pois vamos estar de olho em vocês diariamente para trazer as respostas nos próximos vídeos beleza? Bom eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão deca campeão Até amanhã e avante palmeira sempre que de fato é campeão E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto